Enquanto eu viver, ninguém há de sofrer. Mas isso era a KDK, por isso era bom. A KDK, por isso era bom. A KDK, por isso era bom. A KDK. 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 sim e o no não o não a o o o O mundo todo em equilíbrio. Eu ofereço um negócio. O mundo todo em equilíbrio. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Gente, foca esse dia aí, galera. Tchau. 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 Só tirei o ente, voltou em mim, não aconteceu nada. Falei, é só parar de focar tanto, parar de focar tanto e nós ganhamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que me salvou na ult foi esse item aqui. Esse item aqui que me salvou. Na hora que ele ultou em mim, minha história caiu. O item salvou, eu fiquei batendo, fui roubando a vida e ele me salvou. Vou ficando por aqui gente, um abraço, um beijo, um cheiro, tchau. Vamos lá.